Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta de me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida Vai ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida Vai ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia